Música Returnal é o mais recente exclusivo da Sony para o catálogo da Playstation 5 e foi produzido pelo popular estúdio Housemarquee, responsável pelos melhores jogos de ação Twin Stick Shooter e Ambient Bullet Hell. E o que é que isso significa? Jogos que obrigam a ter reflexo entre a chuva de balas e inimigos, com uma jogabilidade refinada ao detalhe, muito intensa e divertida. Exemplos disso temos a sua estreia Stardust, no Amiga 500, Resogun, Alienation, Next Machina e Matterfall. Enfim, eu sei um currículo intenso e regresso agora com Returnal. É basicamente o primeiro jogo de AAA do estúdio, numa experiência que mistura alguns dos elementos que lhe são reconhecidos, sobretudo as mecânicas de ação Bullet Hell, no que diz respeito ao comportamento dos inimigos. Mas adiciona um novo conceito, o de Roguelike, o que significa que morrer constantemente faz parte integral de toda a experiência do jogo. A análise vai sair daqui a alguns dias e por isso em antecipação, fica com 6 dicas essenciais que deves ficar a saber antes de começares a jogar Returnal. Returnal apresenta cenários procedurais gerados aleatoriamente a cada novo siglo, ou seja, sempre que voltas à vida depois de morrer, tal como os habituais roguelikes. Mas estes pequenos cenários que surgem em cada porta fazem parte de um conjunto de locais que se vão misturando, tais como peças de Lego. E todos apresentam os mesmos inimigos, as localizações das arcas, tesouros e power-ups. À segunda ou terceira vez que visitam este segmento, vão imediatamente reconhecê-lo. Isso pode editar algumas estratégias de abordagens eficazes que podem usar sempre que vos calhem este cenário. E o mesmo é válido para os inimigos. Decora os seus tipos de movimentos, se este ataca de longe com um padrão de tiros ou se salta para cima do jogador perseguindo-o. Conhecer os seus padrões permite antecipar ataques, mas sobretudo saber gerir as prioridades de quem atacar primeiro. Solene tem um eficaz sistema de dash, ideal para esquivar os ataques dos inimigos, obtecendo um pequeno cooldown. Aprendam a utilizar e a esquivar tudo, mas essencialmente não devem ficar parados no mesmo sítio. Devem estar sempre a movimentar-se durante os combates. Os inimigos não param de disparar e por isso também devem manter-se atrás de rochas e árvores para evitar ataques, pelo menos enquanto estes estiverem inteiros. Toma também nota do medidor de adrenalina. Todos os disparos sorteiros vai aumentando o multiplicador até ao máximo de 5. Quanto mais adrenalina, mais potente o vosso ataque. Há itens que metem adrenalina no máximo, por exemplo. Mas atenção, basta receberem um tiro para fazer reset ao medidor. E além de mais dano, a adrenalina sublinha os inimigos com ciclos vermelhos e aumenta o dano feito com a espada. Lembrem-me também que as armas têm um sistema de carregamento como o Gears of War. Se premires o gatilho no momento correto, vais ativar o sistema overload, que dá mais dano adicional no tiro seguinte. Mas falhares, a arma vai ficar encravada e vão ficar sem disparar por alguns instantes. Cada ciclo começa com uma arma, mas à medida que exploram, os cenários vão descobrir novas armas, caçadeiras, metralhadoras, etc. Mas cada arma tem elementos próprios gerados aleatoriamente, desde choques elétricos, balas em ricochete ou rajadas de energia. Cada arma tem ainda uma bomba aleatória quando primeira mira a fundo e que obedece um cooldown. Desde uma granada explosiva, arranjadas pedrosas ou tiros telecomandados. Guardem-se sempre para os inimigos mais fortes, claro, porque custa algum tempo a regenerar. Ao todo são 10 armas de base, com 90 habilidades, cada uma com 3 níveis e 10 modos de bomba alternativos. E tudo isto combinado nas armas que dropam aleatoriamente. Por isso tem muito por onde escolher. E a personagem só pode carregar uma arma de cada vez. Por isso pensa bem se queres trocar de arma. As armas necessitam de constante adaptação até se conhecerem a sua eficácia. Umas atingem os inimigos mais ao longe, outras são apenas eficazes a curta distância. Mas mais importante, no que diz respeito às armas, é que estas vão sempre melhorando conforme o uso, de forma persistente ou ao longo dos ciclos. Ou seja, sempre que utilizam uma arma com determinado trait, este é uma barra de progresso que vai aumentando ao longo dos ciclos, desbloqueando outros, desde danos críticos, ricochete, perfuração, etc. Ou seja, quanto mais jogarem, melhores ficam as armas e por isso mais fácil vai ficando o ciclo seguinte. E o mesmo é válido para a eficácia dos ítems gerais, que quanto mais usarem, mais a barra do research aumenta. Por fim, cada arma descoberta fica desbloqueada e passam a recebê-la no ciclo aleatório. Ou seja, uma arma que possa ser desbloqueada no segundo biome, passa depois a poder dropar no primeiro com alguma frequência, o que permite começar cedo, melhor equipado. O que está mais nos jogos roguelike é que todo o progresso é perdido. E aí estamos a armas quando se morre. Começando tudo de zero, ou quase neste caso. Um dos elementos persistentes que permanecem quando morrem é uma moeda de troca chamada Hether, que pode ser investida num obelisco chamado Cototus, gerando o item aleatório logo no início do ciclo. Pode ser um precioso mediquito adicional, por exemplo. O Hether pode ser também usado em máquinas que clonam um personagem, conferindo uma vida extra quando morrem. Por isso, há que gerir muito bem este recurso. Toda a jornada de Selene é um gambling constante. O fator sorte está muito bem reproduzido neste jogo. A começar pelo sistema de parasitas. Estes oferecem buffs especiais, mas simultaneamente causam um debuff. Por exemplo, podem usar um parasita para restaurar a energia automaticamente quando se chega a um certo nível. Mas este dá dano a cada vez que abrem uma arca. Os efeitos são sempre aleatórios, por isso, fica a decisão se querem ou não manterem um parasita. Atenção que podem ter várias de uma vez, e uma vez agarrados, só a morte vos separa. A não ser que encontrem uma máquina própria que os saca fora, ou algum item especial para o efeito. E depois há maldições. Certas arcas e objetos recolhidos são como uma maldição que podem dar um efeito negativo ao fato, tal como retirar uma porcentagem de dano às armas, aumentar o cooldown das bombas, 10, ou mesmo o uso da espada. E para retirar essa maldição, diz sempre o que é que é necessário fazer. Desde matar um número de inimigos, usar o melee, ou construir ítems, por exemplo. Depois de retirar a maldição, continuam a usar o buff sem os seus pontos negativos. Por fim, existem locais assinalados como um buraco. Que ir neste é muito aleatório, e podem calhar numa arena de combate contra um mini-boss, uma sala cheia de arcas, ou ítems e armadilhas. Ficam ao vosso critério se visitam. Eu, no meu caso, arrisco sempre. O pior que pode acontecer é morrerem. O jogo tira total partido do comando, e este parece uma ferramenta sempre presente com saleno. Este oferece sensações hápticas do tipo de terreno que pisam, e pulsa mediante o perigo, além de dar pistas sonoras dos paros, quando a arma está prestes a ficar sem munições. Os gatilhos adaptativos também ajudam a perceber quando a bomba está preparada. E depois, desde a chuva a todo o ambiente em geral, é refletido no comando, a nível do toque e do som, para uma maior imersão. Habituem-se a ler o comportamento do comando, pois poderá salvar-vos a vida. E estas são as primeiras dicas do Returnal, um dos jogos mais esperados da PS5. Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo, destas dicas, e não se esqueçam de comentar e deixar um like. Digam se querem mais conteúdos deste tipo no futuro. Obrigado por assistirem, e vemos no próximo vídeo. E se for o caso de jogar o Eternal, muito boa sorte, bons reflexos, vão precisar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho